Vamos falar aí de alguém que tá tendo um dia pior que o seu. Alguém que provavelmente vai ter muitos dias piores que os seus, porque a partir do ano que vem provavelmente estará preso. Fala aí do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele segue apático, segue sem se comunicar publicamente com ninguém. Até nas aparições públicas que ele faz, ele dificilmente se comunica, até no tete-a-tete assim com alguém, dificilmente ele fala com alguém. E alguns aliados do Bolsonaro começaram a demonstrar muita preocupação com o quadro dele. Inclusive um deles deu uma entrevista pro UOL e, olha, ele pediu a entrevista pro jornalista pra dizer que o Bolsonaro tá com um quadro que talvez seja de um quadro clínico, um quadro médico. Quando eu disse quadro médico é o seguinte, o Bolsonaro está com depressão. E assim, depressão não é a expressão que muita gente usa, ah, tô depressivo, que você só tá triste ou frustrado com alguma coisa. Não, no caso é a doença, depressão mesmo. O Bolsonaro está com depressão. Segundo aliados do Bolsonaro, ouvidos pela grande mídia, o Bolsonaro percebeu, caiu a ficha do Bolsonaro nessa semana. Ele percebeu que não dá certo, não vai dar certo a tentativa de golpe e que ele vai realmente ter que deixar a presidência e que a prisão tá vindo. A prisão tá cada vez mais próxima e é isso. Ele não sabe se daqui dois meses ele vai dormir na cama confortável da mansão que vão alugar pra ele ou se ele estará dormindo aí num colchonete de presídio. Essa é a situação atual do Jair Bolsonaro. Olha que delícia falar isso de saber que daqui exatos 30 dias o Bolsonaro já não estará mais, menos de 30 dias, né? Já não estará mais no Palácio do Planalto porque talvez ele esteja aí num presídio. Que coisa maravilhosa. Quando eu comecei aqui o Plantão Brasil em 2019, eu lembro que eu li os comentários e eu li em 2020, 2021 e muita gente não acreditava. Lembro até gente que falava, olha, o Bolsonaro vai ser reeleito com uma mão amarrada nas costas assim. Tá muito fácil pra ele, olha, vão matar o Lula na prisão. Nós nunca vamos recuperar a democracia no Brasil. Eu falava, calma gente, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu vou fazer análise e falava, o jogo tá virando. E o jogo virou e tá aí o Bolsonaro com depressão, segundo aliados. Os aliados estão preocupados pelo motivo que é. Eles tinham acordos com o Bolsonaro e antes da eleição ninguém falava sobre a possibilidade de perder muito. Era difícil falar sobre isso com o Bolsonaro porque o Bolsonaro não queria admitir essa possibilidade pra ninguém. Mas o acordo era o seguinte, que em 2023 se desse tudo errado, o Bolsonaro seria o líder da oposição pra tentar voltar em 2026. Veja bem, é um acordo que ele faria com os seus pares que não tá levando em consideração todos os processos que ele tem, todos os crimes que ele cometeu. O fato de que são várias investigações que tornam o Bolsonaro em eleição. Não é uma ou duas, não são duas não. São várias. São várias investigações de crimes que o levam pra cadeia. Ou seja, vai ser muito difícil o Bolsonaro concorrer a uma eleição novamente na vida dele. Mas nem pra síndico de prédio ele vai conseguir concorrer porque ele vai estar preso. Talvez se tiver eleição lá dentro do presídio ele consiga concorrer. E sendo um presídio é capaz até de ganhar alguma coisa lá no presídio pra eleição. Mas só isso.